Hino de número 600 do HCC, De Ti, Ó Meu Brasil De Ti, Ó Meu Brasil, país de encantos mil eu vou cantar Florestas sem rivar e rios perenaz E lindos litorais tu tens sem paz Tu, minha pátria, tens maravilhosos bens no solo, tem Tão belos laranjas e ricos cafezais Riquezas naturais, orgulho meu Se livre meu país Se forte e bem feliz com justas leis Combate a corrupção O crime, a opressão E pede proteção dos reis dos reis Que possa prosperar Eu firme caminhar na santa luz Que sempre com favor E com extremo amor Te segue o bom Senhor e Rei Jesus